. 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 Eu já recebi uma bolota do caral, é o peso do bicho. Eu já recebi uma... vou indicar vocês. A técnica é o seguinte, uma seringa sem agulha, pelo menos de Deus, você vai encher ela por trás com trigo. No próximo stand eu trago trigo. Não, mas tem que ser feito em casa. O próximo é amanhã, né? Mas aqui não. Amanhã ninguém vem não. Amanhã vai lá não. Amanhã eu tô numa reunião, o Kleber vai pra não sei onde, e o Coronel não vai vir não. Porque o Coronel é que o Salto vai estar livre depois da Copa. Tá postando aí, cara? Aí veja, a primeira turma queria matar o cara, que o cara divulgou na internet, que se trocar o do Isaac, disse que numa reunião de balanço... Eu vim pro lado da... E tem um quanto eu tento.